Voltei, pera. Cadê o Alexandre? Não sei, acho que ele foi pra casa dele. E o Matias pra namorar? Foi pro Matheus. É o povo. Claro que não. Tu é chapado. Fala o que? Você vai tacar o chinelo. Eita, poxa. É, não, é um carinha. Vou jogar ele pra longe. Caraca, matei um Fudima, velho. Tô ninja. Não. Cadê tu, Marcos? Vem cá pro terreno da terra. Ou da areia. Eita, poxa. Ai, caralho. É. Tô sim. Ai, você, que susto, mano. Tem um cara atirando em mim de lá, ó. Ai, caí. Tô subindo aí de novo. Tá acabando meu ressope. O bom do kit arqueiro de ficar em cima é que tem que knockback. Aí joga os cara pra fora. Eles morrem de dano. Sou eu, sou eu. Ai, mas que corno, velho. Ó, acertei. Ó, acertei. Ai, cara, hein. Ó, um Fudima pegou ele. Fudima é um cara forte, olha aqui. Ai, achei que era o Marcos. Tem cara aí em cima. Eu... Peraí, vem pra cá. Pra esquerda, Marcos. Desce aqui na direitinha. Deixa eu ir na frente que eu tô de... Com o que knockback? Saria aqui, caselec. MVw da preta, vå dá pra saudál av ancião á preta. Morreu. Eita, poxa, fudima. É, morri. Peraí, peraí. Peraí. Depois, bora jogar um expliguinho. Cheguei, cheguei, cheguei Bora subir aqui no topo da pirâmide Ai, te acertei, foi mal Ai, teu cara aqui, peguei esse bicho, ah, morri Ah, vou, vou pobrezinho mesmo Lê, eu dando, vou ler aqui de boa Nossa, véi, o zombie tá com raiva do, do Bruno, véi Mó pai, dá barra lobby, véi, cansei de morrer aqui Peraí, véi, véi, vou descobrir o que tá dando de erro aqui no meu No gravador aqui, véi 420 360 Porra, 420 360 Beleza Tá, agora, deixa eu ver DFPS Aí, galera, comecei a gravar E agora eu vou procurar um Uma partida aqui de explique E eu já voltei pra vocês Falou Aí, achei que tá dando de errado Vem aqui no explique Tá aqui Ó, entra no No 2, tá reiniciando